Salve galera, Defca Brasil, beleza? O meu nome é Marcos, personal soccer de vocês e eu tô voando também, vocês viram né? E o treino de hoje vai ser pura velocidade, beleza? Muita velocidade, agilidade aqui, potência, ok? Vamos explorar bastante a nossa fibra da velocidade e antes de iniciarmos o treinamento, eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos passar aí para o primeiro exercício já. Nesse primeiro treinamento então a gente fez o que nesse exercício? A gente trocou bastante a nossa direção né? Então a gente dá o pique, muda a direção e quebra a direção ali em aproximadamente ali uns 60 graus, certo? Já dá uma intensidade bem forte aí no seu corpo, certo? Então esse treinamento acaba evoluindo muito a sua agilidade, a sua velocidade e a sua potência. Porque pensa, toda vez que você troca a direção você tem que trabalhar a sua agilidade. Quando você diminui a sua velocidade, desacelera né? Para trocar o sentido do trabalho, de você foi para o lado e tem que dobrar para lá. Então você trabalha a sua potência na arrancada e a sua velocidade você trabalha no decorrer do treino né? Inclusive na parte final, onde a gente tem o sprint linear final, que a gente dá um pique reto final. Então nesse segundo exercício, vamos estar fazendo também agilidade, velocidade e potência sendo trabalhadas nesse exercício, ok? A agilidade a gente vai fazer quando a gente estiver fazendo a volta no cone. Eu chamo de overlap no cone, beleza? Não sei como é que você chama aí, certo? Então a gente faz o overlap no cone e dá o pique. Então aí a gente já trabalhou a nossa agilidade no overlap, a potência para a arrancada e o pique a nossa velocidade, beleza? E a gente chega no outro cone, faz de novo e repete o exercício até a gente chegar na parte do nosso sprint linear, onde você vai atingir aí o seu pico de velocidade máxima, beleza? Então no sprint linear você só para quando você passar do cone, ok? Não faça aquele tipo de treinamento que você diminui antes do cone, antes de chegar no cone, que ali já está estipulado 10 metros de distância, que é para você fazer o pique de 10 metros. Não adianta nada, quando você chegar em 8 metros você já diminuiu a sua velocidade. Você não vai estar trabalhando o que eu quero que você trabalhe nesse treino. Nesse exercício 3, como vocês viram, a gente mudou o treinamento agora, né? Então a gente vai espaçar esses dois cones em 2 metros, ok? Eles estão 2 metros de distância separado, ok? Por quê? Porque a gente vai fazer aqui então, essa parte lateral. Então a gente faz um lateral agachado, certo? Que é para você trabalhar bastante sua força, ok? E vai trabalhar bastante a parte do seu adutor e do seu abdutor, beleza? Então esse treinamento é muito bom. E depois a gente encerra o treinamento com o sprint linear novamente, onde você vai atingir a sua velocidade máxima nele, ok? Então a gente trabalhou nossa força, potência e agilidade aqui, beleza? E depois a velocidade máxima com explosão, beleza? Fizemos aqui então nosso quarto e último exercício, ok? Mas preste muita atenção que eu ainda vou explicar as séries e repetições. De nada adianta você ter olhado o vídeo até aqui e não prestar atenção nas séries e repetições. Esse quarto exercício, como vocês puderam ver, a gente vai fazer o 8, só que frente e costa, né? Então a gente vai fazer, como você vai ver aí no exemplo certinho, você vai entender exatamente o que eu estou te dizendo aqui. Você fez esse exercício que é o 8, quando você retornou de costa, você dá o sprint novamente, beleza? Velocidade total, muita agilidade, certo? Na hora que você for fazer o 8, trabalha o mais rápido que você conseguir. Tenta terminar esse 8, essa volta, o mais rápido que você puder, beleza? Lembrando, faz sempre para um lado e depois, no outro exemplo, faz para o outro lado, certo? Porque daí você vai trabalhar exatamente os dois lados do seu corpo e vai deixar um equilíbrio perfeito. Séries e repetições e se você ficou até aqui no vídeo, parabéns! Você vai ter uma estratégia correta para fazer esse treinamento. Aquele cara que olhou os exercícios rápido e saiu, ele não vai saber a estratégia correta e vai acabar errando o treinamento, certo? E vai trabalhar outras valências, vai trabalhar outra fibra dentro do corpo, não vai fazer o treino que você está buscando aí, que você vai conseguir saber exatamente como ativar perfeitamente esse treino, certo? E como que vai funcionar? A gente vai fazer, então, uma repetição e o descanso entre repetições, a gente vai dar um minuto a um minuto e meio de descanso entre repetições. Cara, para você deixar o seu corpo sempre bem para fazer o treinamento, afinal a gente quer velocidade, agilidade, potência. A gente não quer trabalhar aqui a resistência, que é onde você fica fazendo treino mais contínuo, né? Você trabalha aquela sua fibra mais lenta. Aqui a gente quer ativar a nossa fibra da velocidade, a fibra rápida, beleza? De contração rápida. Então, você precisa de, no mínimo, no mínimo, um minuto de descanso entre repetições. E entre séries? Quanto que você vai descansar entre séries? Três minutos. Dois minutos e meio a três minutos e meio, variando aí de acordo com o seu nível físico. Beleza! E séries e repetições do treinamento? A gente tem quatro exercícios, beleza? Então, cada exercício é uma série. Beleza! Então, vamos ser quatro séries de treinamento, com seis repetições por série. Não se esquece de acessar o link da descrição da OdinFit, onde você vai poder comprar os seus materiais de treino com desconto, com o cupom EFKABRASIL, que está tudo especificado aqui no link da descrição. Beleza! Então, você aí, ah, eu não tenho material para treinar, por isso eu não estou treinando. Cara, vem comprar com desconto aqui, e comprar um material de qualidade, beleza? Não é aquele material ruim que facilmente você torce o cone e ele já quebra, onde você pisa no cone e ele quebra, ou fura ele, entendeu? É um material de qualidade. Então, adquira aí o melhor material para você chegar no nível. E aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Enquanto você aí vai comer uma pizza, às vezes, e não vai gastar com o seu material de treino, aquele moleque lá na Europa, além de ele comer a pizza dele, tem dinheiro para isso, ele ainda tem a melhor estrutura, tecnologia a favor dele. E você aí, cara, está trocando por outras coisas, sendo que você deveria focar, porque senão você vai perder depois para aquele cara que está lá do outro lado do mundo, beleza? Então, invista em você, para você aí conseguir combater essa galera que tem melhor tecnologia, melhor equipamento, beleza? E os treinos mais avançados do mundo. Então, vem com os Gurido Fica Brasil, que a gente está passando isso de graça para você, e ainda conseguindo materiais com desconto, para você chegar o mais alto nível possível. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido esse treinamento, espero que você aplique, que você deixe o likeão no vídeo, né? Se inscreva no canal mesmo, cara. Pô, não adianta nada eu passar aqui um treinão, arrumar material com desconto para você, ajudar você aí em todos os sentidos possíveis, passar aí uma estratégia muito boa de treino, muito boa mesmo, que você realmente vai evoluir, e você não deixar o like, fazer o mínimo aí que é de graça, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, é os Gurido Fica Brasil, personal Soccer Marcos hoje aqui, e o João está lá batendo o penaltizinho. Não, dá uma olhadinha lá o João lá, olha lá o outro personal de vocês. Olha para cá, meu, olha lá, está louco de futebol descalço.